Declaração, coordenador geral Liga Futebol Feto Timor-Leste, Raimundo Nonato Soares Fossai e Edifício Federação Futebol Timor-Leste, quinta semana. Raimundo Nonato Soares Ateten, Clube Cira tem que ralho preparação, Tamba Tuira Zenda, Jogo Liga Feto Timor-Leste, Se a Rui Cas e a Loura Nulo Recingito, Fulan Junho, mais be parte FFTL, se coordena o Ministério Competente Cira. Jogo, em princípio, se for informação, carta de informação, para a equipa, 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 para a Liga Futebol Feto. Se a Rui Cas e a Preparação, durante três semanas, durante três semanas, Rui, Rui, a Rui, a Rui, a Jogo, a Abertura, em princípio, O Tua Irra, em princípio, se for coração, para a equipa, para a equipa, para a equipa, Rui, a Rui Casval, Rui, a Rui, a Rui, a Rui, a Rui, a Rui, Então, o jogo termina no 8 de novembro de 2020. E nós atendemos a circunstância do ano de 2019, o que nós temos que prevenir, o que nós temos que fazer com a distância social, e nós temos que fazer com a carta da instituição relevante, e o secretário-geral da FFT, nós temos que pedir a sua excelência, o primeiro-ministro, o de Jare, que reativamente a futebol, a liga, a futebol, a liga, a futebol, a futebol, a futebol e a futebol. O coronador-geral da Liga Futebol FETO Timor-Leste Nemos informa que a comissão se aplica a regrastuir a Organização Mundial Saudia, o jogador inclui o adepto Sira. Jimmy Fernandes, Balbino Gonçalves, GMN.